Rapaziada, no meu último vídeo deu tudo errado que eu testei o Mega Drive 1 Mini no Mega Drive 2 Mini. Eu tentei ligar ele para fazer pela energia do Mega 2 funcionar nessa telinha LCD. É ou não é, cadeira? Foi. Cadeira tão macia, tão preparada, tão disposta, tão soldada. Ah, que demais. E hoje eu estou trazendo aqui um Mega Drive clone. É, esse vai ter que funcionar. Eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada um card do Mega Drive clone desse que eu estou mostrando. Eu tenho um review completo. Para cada item da minha coleção, eu tenho um vídeo especificado, mostrando como que é o item. Esse aqui, olha que louco é o controle desse aqui. Deixa eu tirar aqui. Ah, esse aqui, mano, olha que lindo que é esse controle aqui, pai. Olha, ele é translúcido, verde, quente, é mais. E aí, olha, a gente pega aqui, esse Meguinho, ele é diferenciado do Mega 1 Mini porque ele tem uma entrada P2. E aí, a gente, acho que para funcionar aqui, foca aqui, cadeira. Porque aqui é o seguinte, a gente vai ligar na telinha LCD e pela força do Mega 2 a gente vai tentar fazer essa proeza, tá? O cabo dele é muito grande, tá? E eu vou mostrar o console para vocês aqui. E eu já queria mandar um salve aqui para o nosso amigo Enio. Valeu, Enio! Obrigado, borracha! Foi o Enio que presenteou a gente aqui, o canal aqui, já tem mais de um ano, né? Mas, obrigado, Enio. Deus abençoe, o Meguinho está aqui, pai. Favela venceu, você é maluco. Põe, favela venceu no comentário. E aí, ó, a gente liga aqui, ó. Ele tem entrada HDMI, mas eu vi que a HDMI não dá certo. Então, vai essa entrada aqui mesmo, que é de P2 para P2. E onde que está? Aqui para o... Aqui, está do ladinho aqui, ó. Ele tem um cabinho de força. Cadê o cabo? Aqui, ó. Ó, cadeira. Esse aqui é um cabo de força também, né? E eu já deixei separado aqui um plug de celular, né? A gente liga ele aqui. Vai ligar ele na fonte. Cadê? Liga ele aqui, ó. Mostra aqui, cadeira. Ó, cadeira tão macia. Gente, vocês estão gostando do auxílio da cadeira nos vídeos? Cadeira tá... E aí, cadeira? O que você tá achando de participar dos vídeos? Tô adorando. Tá adorando. Antes era só das lives, né? Agora... A cadeira tá achando que tem esfirra hoje, ó. Hoje não tem esfirra? Hoje não tem esfirra, não. Cadeira tá achando que tem esfirra hoje, borracha. Confia. Faz o U, cadeira. Você é maluco, amor. Bom, tá aqui o controle. Ele tem entrada para controle... Esse aqui, ó. Sério? Aqui, ó. Pode colocar controle nele. Que gracinha. Tudo certinho. Deixa eu ver aqui. Tem que ligar? Tem que ligar, né? Sim. Eu não liguei aqui, ó. A ponte aqui, ó. Deixar tudo no chão aqui, ó. Até escapou o negócio que eu ia colocar aqui. Certo? Deixa eu ver se liga. Ixi. Por que não ligou? Tem que ligar. Será que não tá ligando essa ponte? Tem que ligar, ué. Vamos ver. Vamos tirar aqui o óculos, né? Pra nós enxergar o que tá acontecendo aqui. Ah, rapaz, ó. Ligar não tá ligando, não. Estranho, né? Ah, não. Tem que me enxergar o cabo. Agora foi. Agora liga. Foi. Deixa eu ver. Geralmente, quando ele liga, ele acende um milhão de luzinha, mano. O cabo tá certinho. Tá conectado. E aí foi. E aí liga. E não vai ligar? É isso mesmo? Vamos ver aqui. Rapaz, o cabo não tá ligando, cadeira. O que será que tá acontecendo? Que estranho. Aperta. Tá ligando aqui, ó. O cabo. O cabo tá ligado. Atrás. Atrás aqui. E aqui foi, ó. E agora tá no on. O certo console era acender uma luzinha. Tá, mas isso não vai ser um problema pra nós. Que a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer um teste insano e dinâmico ao vivo. Cadeira, vem comigo. Vem comigo. Vem, 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 vem. Nós vamos na própria tomada. Desligamos ali. Vamos ligar. Vamos ver se a energia não tá passando aqui. Eita, cuzão. Será que não é a tomadinha, a caixinha? O Mega não ligou, não. O Mega deu ruim. Caralho, borracha. O Mega deu ruim. Deixa eu ver se não é esse cabo aqui. Calma, cadeira. Não é possível um bagulho desse, não. Calma. Vou ligar aqui e eu vou trocar de cabo. E se eu trocar de cabo? Será que não é isso? Pode ser. Vou trocar o cabo aqui. Tem um outro cabo. Esse aqui é um cabo branco. Não, não pode ser isso, não. Confia. Vai dar certo, ó. Confia. Ao vivo é assim mesmo. Ligou. Acendeu. Acendeu. Que demais. Então vai, pai. Confia. Hashtag acredita, mano. Sempre tem. O negócio tá um ano parado. Do nada quebra, não. Não, 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 não. Não aceito isso. Não aceito isso na minha vida, não. Vamos lá, então. Agora ele vai ter que acender a luzinha. Ó. A luzinha acendendo acesa aqui, cadeira. Confia. Vai, vamos lá. Põe a entradinha de Mega. Confia. Agora, a gente vai colocar aqui o cabo P2, mano. Colecionador, tá rolando um Yu Yu Hakusho. E agora? O que você vai fazer? Bom, já tá... Vou desligar esse Mega. Yu Yu Hakusho, deixa ele aqui. A imagem desse cartucho vai sair. E agora vai ter que entrar a imagem desse Meguinha, pai. Cadeira. Deixa eu só mostrar pros borrachos que eles estão emocionados. Ah, desligada, né, cadeira? Ó, que legal, mano. É, caramba, diz isso que eu tô falando. Você vê que é mó maratona. É mó rolê, né, pra gente fazer. Vou mostrar a parte de trás aqui, ó. Como é que fica. A gambiarreira que nós estamos fazendo. Ao vivo é assim mesmo. É um Meguinha diferenciado no rolê. A gente faz mó produção aqui no quarto. Então, se você quer novo aqui no canal, se inscreve. Deixa seu like. Porque isso me ajuda demais. E dá trabalho fazer esses testes insano. E dá pra gente testar outros consoles ali. Então, vai acompanhando aí as atividades do canal. Porque a cadeira tá junto comigo. É ou não é, cadeira? É, sempre. Você gosta desses testes, sua cadeira? Eu gosto, sou curiosa. E agora, será que vai funcionar? Eu acho que vai. Em três, dois, um... Funcionou. Perfeitamente. Olha que delícia a cadeira. Que demais, mano. Que demais, mano. Eu vou até ver de frente aqui. Até tirar meu óculos aqui, ó. Deixa eu ver. Ó. Funcionando, cadeira. Olha que lindo isso, mano. Funcionando macio. Tá macio. Tá preparado. Igual você, ó. Rolando um Xenocrisis. Colecionador, o que você tá fazendo aí, cara? Mano, você é maluco, pai. Mas é ruim, o cabelo ajuda. Eu tô jogando o Mega Drive no Mega Drive. Você já viu essas ideias? Confia? Mano, consegui reproduzir aqui, ó. Filma aqui, cadeira, ó. Eu tô jogando esse Mega Drive. Mandando a imagem pra telinha LCD do Mega Drive. E a telinha LCD do Mega Drive, ela tá sendo alimentada pelo Mega Drive 2, mano. Olha que da hora. Eu tô usando 2 Mega pra jogar Mega, mano. Mas é ruim, o cabelo ajuda, mano. Olha que delícia, mano. Filma a telinha do jogo ali, cadeira. Esse jogo aqui é o Xenocrisis. Inclusive, eu tenho até uma... Uma... Como é que fala? Uma curiosidade. Ó. Esse aqui é um controle feito por um fã. Por um borracha emocionado. Ele fez esse controle. Ele me deu de presente aqui. Olha que legal. Ele tem dois direcionais. É um controle pra você fazer... Pra você jogar Xenocrisis. Que é o jogo que tá ali na tela, cadeira, ó. Que legal. Que da hora. Show de bola. Conseguimos aqui, mano. Favela venceu, pai. Olha que delícia, mano. Caralhas, pai, mano. Eu creio de corpo e alma, mano. Eu vivi pra ver essa loucura. Mano, você viveu, cadeira? Pra ver um Mega sendo jogado num outro Mega? Dois Mega juntos. Dois Mega juntos. Pra ligar, pra dar um Mega. Pra dar um Mega. Mano, você é maluco. Então, rapaziada, curtiu? Gostou? Gostou, cadeira? Amei. A cadeira tá sempre macia, sempre emocionada. Se você quer ver mais testes insanos como esse, os Mega Drive translúcidos, de origem duvidosíssima, que brilha muito no Corinthians, põe Mega Drive... Põe MD no comentário, que assim eu vou saber que você assistiu o vídeo inteirinho. Vou deixar um like e um coraçãozinho. Logo mais, mais vídeos e testes insanos aqui no canal do colecionador. Cadeira, dá um tchauzinho pra eles. Tchau, galera. Tchau, tchau. Últimos vídeos, cards na tela. Final! Final! Demais!